Olá pessoal do YouTube, nesse vídeo trago informações do novo Toyota Prius 2018, saiba seus principais detalhes. A tecnologia híbrida pioneira do modelo foi aperfeiçoada a cada geração, e atualmente o Toyota Prius 2018 garante um motor mais potente e silencioso, com menos emissão de poluentes. O Toyota Prius 2018 brasileiro será um pouco mais espaçoso, assim como todos os modelos da quarta geração. Em sua quarta geração, o modelo virá com ainda mais tecnologia interna. No novo Prius, os itens de série dizem respeito a sistemas automatizados de proteção, como por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática em baixa velocidade, acendimento automático dos faróis, alertas de colisão. No seu interior, a montadora continua com uma característica típica do Prius há algum tempo, sofisticação, modernização e um bom gosto indiscutível. O console que mistura um bom acabamento em preto, com detalhes em branco perolado dá um requintado para o modelo, que combina muito bem com a central multimídia. Motor do Toyota Prius 2018 será capaz de entregar mais de 100 cavalos de potência, uma das grandes novidades do Prius brasileiro será a melhoria de desempenho no consumo. A estimativa é que o modelo consuma até 10% a menos de combustível, se tornando mais competitivo no segmento. Traduzindo para número mais objetivos, isso representa mais de 21 km o litro de média de consumo na cidade. Preço Não se sabe o valor exato para levar para casa o Toyota Prius 2018, mas o preço da geração anterior era de R$ 119.950. E aí o que você achou do novo Toyota Prius 2018? Deixe seu comentário pois sua participação é muito importante, deixe seu gostei para me incentivar a produzir mais conteúdo, e inscreva-se e ative o sininho para não perder as novidades. E aí o que você achou?